Baixe o aplicativo individual e exclusivo de Better Beware Apoie o fandom Com unidade para a sua paixão Amino Better Beware Aproveita que é de graça Um arraso Baixe Amino Better Beware oficial E aí meus amores Antes de começar o vídeo, deixe o seu like Se chegar a 60 mil likes vai ter uma surpresa especial Inscreva-se no canal Bom episódio 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 A Summer vai contar Você viu ela na festa Pepe? Tava piranhona Acho que é ela E a Summer podia esperar depois da viagem Para a gente poder pegar um bronzeado A Mia vai levar um susto A Mia vai morrer engasgo Com o próprio remédio Ela fez o seu like E esse cabelo Você é o seu like Na situação na festa, eu não falhei mais com ela Não tô com raiva nem nada mais, sei lá Comigo com a Bumpkin também não A bicha tomou jato sumiço Não vi ela o final de semana inteiro Nem eu É por isso que eu não queria que ela namorasse o Tyler Eu sabia que ia ser esse grude Eu mal vejo ele em casa também Ela tava muito estranha naquela festa A gente vai conversar com ela hoje Tínhamos um evento importante esse final de semana Ela não apareceu O Tyler tá aqui atrás, cadê ela? Sei lá, Kianni Acho que achei a Bárbara Podem olhar, saia de casa pra isso You better beware, bitches Olha a selfie, Mia! Deixa eu ver Ai, fiquei linda Maquiagem para as tetas é o novo trend A Kim Kardashian usa corretivo nas bundas da bunda Nossa, eu não sabia Você é muito mais divertida, Mia Bitch, I'm the bitch Preciso ir ali e falar com as meninas Botar um ponto final nessa amizadezinha Afinal, preciso andar com quem agrega valor Corromperam a nossa menina, Pumpkin Embuteceram ela Olá, Pumpkin Oi, Kianni Desculpa o sumiço Eu estava ocupada Mas só pra avisar que não precisa se preocupar Tá bom? É isso Não vou olhar na cara dessa medusa, Pumpkin Senão eu viro pedra Ela agora tem outras amigas, Kianni Tá bem acompanhada, né, Bárbara? De quem jogou sangue na cara dela? Ora, vamos Deixa de drama vocês duas Vocês, falando comigo indiretamente Ficam super patéticas Quem é você, Bárbara? Eu também não tô mais reconhecendo ela, Kianni Deixa de ser empamonha, suas marias mijonas Ela cansou de ser uma perdedora igual a vocês O que essa divocada do diabo tá fazendo do teu lado? Acorda, Bárbara Uma pena que o gueto invadiu esse colégio O que vai invadir é o meu dedo no seu cu Xinga ela também, Pumpkin Não fica quieta Eva vai tomar no... Completa pra mim, Kianni No cu Que deselegante, meninas É melhor nós irmos, Eva Não mereço isso Vamos embora, Pumpkin E o Tyler beija bem, Babi? Ele beija super bem Mas falta pegada Imaginei Eu tenho um encontro hoje no centro da cidade Um gato que me pediu telefone um tempo atrás Eu não te falei, Lily Essa Bárbara não presta A maçã nunca cai muito longe da árvore Estava certa? É, Summer Parece que eu... Me enganei Eu não esperava por essa A Bárbara Logo ela É aquele ditado, né? Se não pode derrotar os inimigos Junte-se a eles Eu jurava que essa ia virar freira A bundinha dele é linda E Poupet Super firme Oi, lindo Oi, gostoso Dormiu bem? Por que você tratou a Kianni a Pumpkin daquele jeito? Andando com a Mia, Babi Logo ela? Não tô te reconhecendo Ai, Tyler Dá um tempo Eu só tô me divertindo Eu quero aproveitar Eu quero viver a vida Mas pensa bem, Bárbara Essa sua atitude pode magoar alguém Eu já te falei, mãe Com menos de 3 mil reais Eu não passo o dia Preciso desligar Vai começar a aula Tchau Vai sentar logo, garota Preciso começar essa droga de aula Com licença Esse lugar aí é meu, Mia Poderia levantar? Foi você que comprou a cadeira e a mesa? I guess not Vai sentar em outro lugar, ô Smurfette Fala pra ela, Babi Eu sempre sentei com você Desde que a gente começou a estudar aqui Os tempos mudam Acha outra cadeira De preferência bem longe daqui, Umpa-Lumpa A gente senta juntas Desde o prazinho, Babi Senta lá com a Kianni Talvez ela aguente essa sua voz de esquilo Hoje eu não tô afim de dar aula, não Eu vou botar um filme, tá mais que bom Não sei nem o título Gosto assim Estudar é coisa de pobre A diretora Lourdes mandou avisar que depois dessa aula Teremos uma palestra no auditório Todos deverão comparecer Ai, minha hernia vai estourar Merda Já volto, classe Que professora lesada, misericórdia Você ouviu? Vai ter uma palestra, Mia É perfeito para pôrmos o plano em ação Sabe, Bárbara Eu tô feliz que finalmente a gente se entendeu Sempre vi potencial em você Foi por isso que no primeiro dia de aula Eu tentei oferecer ajuda Eu fui boba em não aceitar Tá pronta pra derrubar a Summer? Resorte aí, vamos nós Vou bronzear até a periquita Com certeza Ridícula Ai, Kiane Alguma coisa tá errada Qual é a dessa Bárbara? Você não tá desconfiada, Eva Pouco importa Tô nem aí Pra mim, ela tá se fazendo de sonsa E vai dar uma rasteira na Mia A gente contou os babado tudo ontem pra Bárbara E agora ela tá com a Mia? A bicha é mais falsa que a LeBlanc Uma ótima atriz Ela não seria capaz de fazer isso, Pepe Boba é você, ratinha Que ganha um queijo E acha que todo mundo é seu amigo A Bárbara não passa de uma coalhada azida Parece que essa loba tava bem disfarçada Em pele de cordeiro, né? Selo de Falcione pra ela Então O que você tem em mente, Bárbara? Pra destruir de vez a cabeça de cotonete usado Aqui não, Mia As paredes têm ouvidos Vamos nos encontrar no camarim do auditório Depois da aula Aprece o passo, Danas Juras E aí, Bárbara Qual o seu plano brilhante? Essa palestra de hoje caiu em hora perfeita Todos os alunos estarão aqui no auditório E basta tirar a Summer O bom que além de roubar de volta os meus segredos Podemos descobrir todos os segredos dela no celular Ela tem cara de quem fica tendo filme pornô no celular Prestem atenção O lanche vai ser antes da palestra, não é mesmo? Mas nós não comemos na cantina Isso é coisa de pobre Eu trouxe umas gotinhas de uma solução diurética poderosa Damos um jeito de pingar na bebida dela E ela vai mijar que nem uma pata O que é diurético? Que faz você mijar a sua anta? Mas o colégio tem câmeras Como vamos seguir elas sem sermos vistas? Precisamos de alguma coisa Um disfarce que tape o rosto Ainda tenho as fantasias da minha festa de boas-vindas Perfeito É só esperar durante a palestra a Maria mijona e mijar E a gente dá o bote Como é que se soleta, diurante ético? Teríamos hoje uma palestra motivacional Em combate à depressão Peço a todos que sejam educados com o nosso palestrante Ela é uma celebridade e temos sorte dela estar aqui Então usem a educação que a mãe de vocês deu pra vocês Com vocês Riada Riada Minha vida E aí Riados Tudo bem com vocês? Olha gente Eu não sei Eu não sei o que estou fazendo aqui não Simplesmente me chamaram e eu estou aqui Não faço ideia Bom Eu vim Sei lá Dar uma coisa de esperança pra vocês Talvez a esperança é a última que morre Mas você pode morrer cedo Se você usar maconha vencida Claro Porque é muito complicado a vida de vocês Vocês são muito jovem Então Sei lá o que eu estou falando Eu quero que vocês sejam felizes na vida E talvez alguns não sejam Ah eu sei que todo mundo aqui vai ser muito triste Vai ter depressão e etc Porque a vida é assim mesmo Gente fraca hoje em dia só sofre Porque até as fortes estão sofrendo Imagina as fracas Então eu queria dizer pra todos vocês Que tenham fé Tenham esperança Que tudo vai mudar Claro se você tiver condições financeiras Porque a vida de pobre não muda não Só muda pra pior E eu sei que vocês estão mais preocupados Com o sexo de amanhã Que aqui é rebanho de puta e viada Então eu recomendo que vocês pensem mais sobre a vida E sejam felizes Vamos para a perfeita Eu não aguento mais as suas ameaças Mia Você me faz de escrava Isso não é legal Então tá Eu vou contar pros seus pais Que você perdeu o cabaço Ok Ai o que você quer agora Você colocou o diurético na bebida da Summer Como eu mandei né Coloquei Mia Então é só cuidar da porta E avisar quando ela for ao banheiro Você não pode ficar me usando Como uma marionete Mia Ah é É claro que eu posso Assim O desenvolvimento pessoal é muito importante Determem nossas notas aqui O que foi só Tudo bem? Nada Eu tô um pouco mal do estômago Eu vou no banheiro Então vamos lá O próximo palestrante Será uma educadora sexual Por favor receba Uma senhora pintuja Ela acabou de ir pro banheiro Anda anda Vamos Ai meu dedinho Cala a boca dia Silêncio Vamos Palmas alunos Palmas Ahn? Que isso? Que palhaçada é essa? Quem são vocês? Alô? Pega Ô celular Ai meu celular Socorro Por que que eu fui Que troca essa fantasia A pele desse coelho, senhor? Toma Solta Pegaram meu celular Isso não vai ficar assim Eu sei que era você Minha Pizza Pizza Esse lote já está pronto Armando Prepare o triturador Não tem mais como manter a massinha cremosa cristalina Elas estão em situação desumana lá Paul Um tiro na cabeça de cada Eu não vou fazer isso cristalina Eu não pedi Armando Eu mandei Sim cristalina Cadê a cremosa? Onde ela se meteu, massinha? Massinha, acorda Tô falando contigo Ah Acabou Polícia Quem nos denunciou? Tem certeza que é seu endereço certo, Kai? Tá aqui que veio o pedido de resgate? É aqui Nós restriamos a ligação também Não acredito, moleque, deu certo Tu faz assim dentro do Mortal Kombat Desmuecou o cara Estamos livres, cremosa Eu falei, massinha Vamos ver com medo, me cremoso Eu vi Eu vou tomar um banho e lavar Perseguida A minha apodrecenha também Perdei um mês de novela, moleque Eu vou ver tudo online No novelaspirata.org Vamos ao alto onde possamos ver Ah, eu volto Não deixa que eu tiro Qual das duas é a cremosa? Hummm Ai, que cacete grandão Senhor policial Eu sou a cremosa Futura mãe dos seus bebês Ai, vamos lá de novo Vocês estão sendo feitas de refém nessa casa? Cadê os agressores? Sou uma mulher de mil habilidades Prendemos o bandido aqui no cativeiro Parece que o jogo virou, não é mesmo? Venha, meu Silvestre Stallone É ele Prenda esse bandido Ah, cremosa Você me paga Ah Brrrr Caio? Ora, ora, irmãozinho Então é isso que você anda fazendo da vida? Sequestrando zeladoras? Irmãos Armando e Caio Pinto Quem são Jonas Brothers perto deles? Armando, você está preso Você tem o direito de permanecer calado E tudo que você disser pode ser usado contra você num tribunal Ai, meu coração vai preso junto Você não vai prender seu irmãozinho Oi, cara Carne nova no pedaço Penitenciária Priston Hills Que decepção, hein, Armando? Tivemos a mesma educação e olha quem você se tornou Um traficante Um traficante Espero que esses dias aqui te façam repensar a sua vida Me tira daqui, Caio Eu sou seu irmão Você não pode fazer isso Isso não vai ficar assim Irmãozinho E aí, cara Beleza? Qual é, irmão? Eu sou o Armando E você é Meu nome é Teresa Teresa Meu nome é Teresa E com certeza Me tira daqui, Caio Por favor Me tira daqui Me tira daqui, por favor Com certeza, Teresa Com certeza Aprendizinha neste arraba, Lili Olha só Hashtag MyCucu Aham, aham A Summer tá vindo aí, Pepe Roubaram meu celular com todas as provas contra a Mia Minha nossa, Summer Como isso aconteceu, hein? E tu já descobriu quem deu a Elsa em tu? Eram quatro pessoas Estavam fantasiados Ai, não, Summer Eu acho que eu já sei quem foi A vagabunda da Mia So anda em três Ela não sabia do meu celular Então, bonita Eu e a Lili A gente entregou o ouro pro bandido Como assim, Pepe? A gente contou pra Bárbara ontem Que tava No seu celular As provas Eu te falei, Lili Que não se pode confiar nesses Martins Vocês estagaram tudo Ah Nesse colégio É cobra comendo cobra Como vocês conseguiram, hein, Pepe? Hein, Lili Ser amigos dessa cobra um dia? Essa Mia é o diabo de saia Eu sei, Summer Eu nunca contei pra ninguém mais Eu vou contar pra você Qual foi o verdadeiro motivo Pelo qual eu parei de falar com a Mia Oi, senhora Hartlock A Mia está? Pode subir, Lili Ela está no quarto Tá tudo bem, senhora Hartlock? Você está com o olho vermelho Você tava chorando? Que nada, Lili Agora suba Tá bom Com licença É difícil de acreditar, mas Eu namorava o Jonas O agora ex-namorado da Mia Eu lembro como se fosse hoje O pior dia da minha vida A traição da minha melhor amiga Ali eu entendi o termo Apunhalar pelas costas Porque eu senti a mesma dor Como se alguém tivesse enfiado o machado nas minhas costas Depois disso eu me retraí Só queria ficar em casa E fechei pra amizades, romances Com medo de me machucar de novo E é por isso que eu nunca mais falei com a Mia Sabe, a vida é engraçada De um dia pro outro Todas as coisas boas Banais Desejos egoístas Futilidades Deixam de ter importância Quando você perde Aquilo que realmente importava Sua família Seus amigos Seja sua saúde Ou Sua liberdade Já faz algumas semanas Que eu tô presa Nesse lugar lúdico Presa numa lembrança Eu me lembro dessa praça e labirinto Que eu e o Blake costumávamos ver Engraçado, né? Perder minha liberdade Em um lugar que eu Me sentia livre Fiquei presa numa memória feliz Que agora se tornou miserável Eu não pedi por nada disso Mas pensando bem Eu era um pouco egoísta Na minha cabeça Era tudo eu O que eu queria O que eu sentia O que eu quero Eu 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 Vó, é você? Sim Sou eu, Bárbara Consegue me ouvir? Consigo Como você está, minha neta? Me prenderam, vó Finalmente eu paguei o preço Tomaram o controle da minha vida Que eu fiquei presa Numa memória Também fui exilada, minha neta Em um lugar de muitas trevas e escuridão Ah, você está bem, vó, vó? Ache sua força Sua luz é tão grande, minha neta Que consegui te achar De que adianta? Eu ainda estou presa aqui Me ajude, vó Vó? Vovó? Vó? Você ainda está aí? Não me deixa, vó Fala comigo Vó! Vamos sim, vó Olá Desculpa incomodar É aqui que mora o Sebastian? Eu sou Briana Uma amiga dele Fora do remédio, mãe O que seria de mim sem você, filho? Ah, para com isso, minha velhinha Eu virei um peso pra você, meu filho Você nunca vai ser um peso pra mim Você é minha mãe, esqueceu? Eu daria tudo pra te ver bem logo, mãe Briana? Tudo bem? O que você está fazendo aqui? Eu fui no hospital te ver E disseram que você estava de licença Pra cuidar da sua mãe Vem ver se precisa de ajuda Não, eu não preciso de ajuda Como consegui o meu endereço? Desculpa, Sebastian Se você quiser, eu vou embora Não, fica, Briana Me desculpa, eu Fui estúpido E eu intrometida Me desculpa Bem, eu acho que chega de se desculpar Você quer... Eu vou descansar um pouco, filho Está ficando um pouco frio Vamos entrar, então? Claro Com licença É por isso que eu não chamo ninguém aqui Me desculpa Você eu fui grosso, Briana Só não queria que você entrasse aqui E visse essa zona Minha vida está um desastre Depois disso, você não vai nem mais querer andar comigo Eu não nasci em berço de ouro, Sebastian Minha família passou muita dificuldade na minha infância Também sei o que é ralar Ganhamos uma herança e mudamos de vida Já a minha vida não tem solução Não diga isso, Sebastian Mas é a verdade, Briana Você é esforçado, trabalhador Tem caráter, Sebastian As coisas nem sempre foram assim Meu pai morreu e só deixou dívida pra gente Minha mãe ficou muito frágil e se entregou depois que ele morreu Antes de morrer, ele gastou todo o nosso dinheiro em jogos de azar Ele foi egoísta E agora ficou tudo nos meus ombros A única coisa boa ultimamente foi ter te conhecido Pra mim também Sebastian, sou eu, Rana O que ela tá fazendo aqui, Sebastian? Não é aquela doutora? Ah sim, ela é minha amiga, Briana Eu vou lá atender Bom te ver, Sebastian E aí, Rana, tudo bom? E aí, como é que a manzinha tá indo? Firme e forte? Ah, tudo na mesma, mas ela vai melhorar Quero te apresentar pra uma amiga minha Essa é a Briana, Rana E o que você está fazendo aqui? Olá pra você também Vim pelo mesmo motivo que você Ajudar o Sebastian Acho que eu que sou a médica aqui Não precisamos da sua ajuda Não precisa ser médica pra ajudar Posso ajudar com as tarefas de casa Bem, se você vai ficar Que seja útil então Sebastian Me ajude a ir ao banheiro Bem, já volto, meninas Vou ajudar minha mãe Ajudar nas tarefas de casa Não colou, linda Eu ajudo as pessoas que eu gosto Será isso uma doença, doutora? Qual o seu diagnóstico? Diagnóstico? Está bem É simples Você está fazendo atestado De oferecida Você chegou de paraquedas, garota Já estou cuidando do Sebastian Muito antes de você chegar Qual o problema, Rana? Não confia no seu taco? O Sebastian precisa de uma mulher no momento Não uma adolescente Você vai ser só mais um problema pra ele Menina imatura Que corre desesperada Atrás da sua paixão Maturidade e idade Não estão relacionadas, Rana Pela sua atitude Eu já consigo ver Quem é a imatura aqui dentro E não se preocupe Sou só uma adolescente boba E aí, Sebastian Que posso ajudar? Bem, já que vocês insistem em me ajudar A casa está um pouco suja Eu só trabalho Trabalho e não tenho tempo pra limpar Topam esse desafio? Conta comigo, Sebastian Brianna, pode começar pelos banheiros Tem muitas privadas nessa casa Que precisam ser limpas Já limpei muita privada na vida, Rana Deixa comigo Uhum, difícil de acreditar Quando cansar, me avisa, Brianna Então você não vai ouvir de mim E aí? E aí? Já cansou, Brianna? Só de você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música Comprei algumas frutas, Sebastian Obrigado, Briana, não precisava Trabalhamos bastante e acho que umas coisinhas saudáveis caíram bem Você pensa em tudo mesmo, hein, Briana? Só fruta não vai dar conta? Precisamos de comida de verdade Vou ao mercado também, já volto Hum, essa maçã tá ótima Que bom, Sebastian É, Briana, eu tava pensando, se a gente tirar aquele imóvel da... Ah, chamou-se, Bá Desculpa te acordar, Briana, não precisa levantar, não Acho que a casa já ficou com outra cara Eu não tenho palavras pra agradecer você e a Hannah pelo que vocês fizeram por mim essa semana Todo mundo de vez em quando precisa de uma mãozinha Falando em mãozinha, você me ajuda a descascar aquelas laranjas? A última vez que eu tentei foi um desastre Claro, Sebastian, eu vou lá descascar Briana, espera Eu não vou mais esconder Eu tô apaixonado por você, Briana Você é perfeita Eu vou atender Voltei mais cedo O mercadinho estava fechado Ah, a gente pede uma pizza então Conheço uma ótima aqui Vou ligar pra lá Preocupado que a Hannah visse nós dois? Até parece, Briana Não tenho motivo nenhum pra te esconder dela Que sabor você quer, Sebastian? Vou lá ajudar a escolher os sabores Pois não confio no gosto dela Não tenho motivo nenhum pra te esconder Eu vou lá 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 Eu vou lá